Aê, Greco! Eu vou fazer uma pergunta. Eu falei com o Terui agora, pô. Falei. Como é que foi marcar o Greco? Ele disse que é difícil. Mas ele falou que você não jogou nada, pô. Joguei mesmo, pô. Essa é a prova de que não é tão difícil assim. É fácil, pô. É verdade, é verdade. Hoje as coisas foram ao contrário. Eu, na minha opinião, quando eu vi o time de branco entrar em campo, eu falei, nossa, vamos tomar lá. Mas tudo bem. Opinião é minha. Opinião é minha. Você é mentiroso mesmo. Opinião é minha. Opinião é minha. Veja só. Como é que foi aquele gol que você fez, Varence? Para. Eu lembrei que quando eu era lateral, eu fiz aquelas a bola e a bola vem. Como é que tava? Mas tava fácil. Não, hoje, hoje. Só falando de hoje. O passado fica arquivado. Então, fala hoje. Aquele gol que você fez. Colasso. Colasso. Tava fácil pra caramba. Tava fácil ou não tava, Varence? Não, tava fácil. Ele me confidenciou, Luizinho, que ele aprendeu esse gol com o Beto Cavallo. Beto Cavallo que ensinou o Varence. Legal. Falou, Varence. Parabéns, Varence. Grande, Varence. Manda um beijão lá pra esposa. Fala que esse gol foi oferecido pra ela, Varence. É só porque ela é corintiana. Isso. Falou, Varence. Grande abraço.